E nós estamos de volta aqui no bairro CPA4, porque infelizmente os bairros da capital não tem só um, dois problemas não, são vários. Nós estamos aqui por causa dessa avenida e por causa deste lixo na avenida Quero Quero, pertinho da avenida Tuiuiu, uma das principais da segunda etapa do CPA4. A nossa equipe foi chamada pelo líder comunitário, o senhor João Viana. Senhor João, qual que é a situação desse pulo aqui da avenida Quero Quero? Olha, a situação aqui é o que você está vendo, isso aqui há uns 20 anos atrás, o primeiro mandato veio de presidente, a gente fez um projeto de aduar as plantas e nós fizemos todo o plantio de água aqui nessa avenida e todas as outras avenidas do bairro do CPA4. Você hoje não vê a cara do presidente que a Alcâmbio elegeu, ela não põe a cara aqui para a comunidade, para mostrar para a comunidade o que ela fez nos 4 anos, o que ela vai fazer nos 4 anos. Porque até agora o que a gente vê é o abandono, o bairro abandonado, é entulho, é lixo, falta de segurança, falta de iluminação, falta de água e essa situação você vê. Não tem uma praça, não tem uma creche, as ruas todas jogadas, é divino de depósito de lixo, né? E o bairro não tem nenhuma opção de lazer para a comunidade. Então faça um apelo aqui, Onofre, nos ajude a resolver essa situação através da CENIF, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviço Urbano e também para o SMTU, porque essa avenida do Iulú é uma avenida muito perigosa, né? Onde que atravessa muitas crianças que vão para os mercados, escola, enfrentam as escolas e não tem sinalização. É o risco muito grande de crianças serem atropeladas. Faça esse apelo, traga esse povo aqui para eles verem, os vereadores que não fazem nada, ninguém preocupa com nada, não respeita o voto do eleitor, porque nós elegemos o vereador para trabalhar por nós, mas infelizmente isso não acontece. Essa Câmara Municipal que está aí, você tira um ou dois que tem alguma atenção pela população do resto, não está nem aí com o povo. Tanto que hoje nós estamos sofrendo com a falta de água aqui no bairro, né? E estão falando aí na privatização, na municipalização da água, mas ninguém resolve o problema. Então faça esse apelo para vocês, nos ajuda a resolver esse problema. E aí